Música Goiás lidera um ranking importante na produção do agro. O estado é responsável pela produção de cerca de 70% do tomate industrial produzido no país. Traduzindo isso, do extrato ao ketchup, condimentos à base de tomate. A maior parte da polpa utilizada pelas indústrias brasileiras de processamento é produzida em Goiás. E o plantio para a safra 2024 já começou. Música Começaram em fevereiro, vão se estender até meados de junho, né? E a colheta começa agora em junho e vão até meados de outubro, né? E nós tivemos um problema esse ano com o excesso de chuva. Chuva bem mais intensas agora no mês de agosto, no mês de março, que tem atrapalhado o plantio. Então tem duas semanas aí que praticamente ninguém tem conseguido plantar. Porque a chuva chove todo dia, você não consegue fazer operação nenhuma, né? Essa área mesmo aqui já era para estar toda plantada. Ainda falta 34 hectares que a gente não conseguiu plantar ainda por excesso de chuva. Então deve ter uma redução de área em função disso. E a produtividade também, porque essas áreas plantadas no cedo sofreram muito com ataque de mosca branca, com ataque de virose, né? Então é nesse cenário que nós estamos convivendo hoje. Nesta área em Silvânia, já quase na divisa com Bela Vista de Goiás e São Miguel do Passa 4, foi cultivada uma variedade que adaptou bem nessa região de Goiás. A CVR 2909, que promete uma boa produtividade. Aliás, as terras férteis do estado são favoráveis para a produção do tomate industrial. Além da qualidade do nosso solo ser muito boa, né? E a tecnologia que a gente tem hoje aqui em Goiás para esses solos, o Goiás tem um período muito definido de chuva. Então ela termina a chuva no início de março e recomeça na segunda quinzena de outubro. Então o tomate precisa desse período seco para se desenvolver. E tem o período da temperatura também. O tomate é uma planta que gosta de temperaturas altas durante o dia e temperaturas baixas à noite. Então o Goiás tem todas essas características para a produção de tomate. Por isso o Goiás hoje planta 70% do tomate no Brasil. Mas não é muito fácil cultivar o tomate não. É uma cultura que exige muito cuidado. É que o tomateiro sofre muitos ataques de pragas, que se não controladas ou eliminadas, podem comprometer o desenvolvimento dos frutos. E até mesmo causar a morte do tomateiro. Você tem que fazer controles preventivos para a doença e pragas, controles pontuais. Apareceu a praga, você entra com inseticidas para o controle. Todas as áreas de tomate são assistidas por agrônomos. E é muito fiscalizada essa questão do residual dos produtos. É muito fiscalizada. A gente só usa o produto que tem certificação para o tomate, que tem registro para o tomate. E a gente obedece rigorosamente os períodos de carência de cada produto. De acordo com a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a previsão é de um aumento de quase 25% na produção de tomate industrial nesta safra de 2024, se comparando com a do ano passado. Mas, de acordo com os produtores, por causa das últimas chuvas do mês de março, essa produção poderá não ser alcançada. No nosso caso específico, a gente aumentou muita área de plantio em Goiás e não tem máquina suficiente para colher. Essas máquinas são importadas, geralmente da Itália, né? E as empresas não têm máquina para fornecer para o Brasil. O ano passado nós tivemos problema, por isso nós reduzimos a área esse ano, porque não temos máquinas suficientes para colher de toda essa área. Se a projeção da SEAPA for alcançada, Goiás poderá produzir 1 milhão e 200 mil toneladas até o fim do ano. O que representa dois terços de toda a produção nacional do tomate para processamento. Regionalmente, a cultura do tomate industrial ocupa uma área de 13.700 hectares, com uma produtividade média estimada em quase 94 toneladas por hectare. A gente tem condição de crescer muito. O Brasil ainda é importador de polpa de tomate. Então esse até é um desafio nosso, a gente tem que melhorar a nossa tecnologia, melhorar a nossa produtividade, para a gente passar de importador a exportador de polpa. A influência do fenômeno El Ninho foi sentida pela empresa que cuida desde o plantio, colheita, até o processamento do tomate. No ano passado foram cultivados 1.100 hectares e neste ano a área foi reduzida para 600 hectares. Tudo por causa do clima, que anda bem estável. Essa área aqui é toda irrigada e tem 52 hectares. Toda a área já foi cultivada e esses tomates aqui, Felipe, eles foram plantados, esses pés foram plantados no dia 11 de março. Então na primeira quinzena de março. Avaliando assim como que está mesmo com essa chuva intensa aqui na nossa região. Olha, o tomate está vindo muito bem, está com uma boa sanidade, não apareceu nada ainda de praga nem doença. A gente tem feito os controles preventivos de doença e está vindo com a espessura boa de caule, com um desenvolvimento muito bom, apesar de toda chuva. Nesse período aqui, a gente costuma deixar o tomate sentir um pouco a falta de água para ele se enraizar melhor. Mas não está tendo tempo, está chovendo todo dia, né? E nós estamos com essa dificuldade aqui. Qual que é a previsão de produtividade aí, de acordo com a sua experiência aí, 40 anos com a produção de tomate industrial aqui em Goiás? Olha, a média dessa fazenda na safra passada foi 120 toneladas. A gente espera um pouco mais nessa safra agora, então de 130 por aí. A média Brasil é de 90 toneladas por hectare. Mas graças ao manejo, adubação, correção e cuidados, a empresa tem conseguido um resultado melhor, chegando a 120 toneladas por hectare na região. E olha que se algum fazendeiro do Estado ainda tem dúvida que produzir tomate industrial, o tal do tomate rasteiro em Goiás, dá lucro? Segundo Felipe, pode ter certeza que dá lucro sim. O Estado tem tudo para expandir a produção desse fruto, que pode ser consumido em natura ou em produtos industrializados, e que está presente na vida dos brasileiros. O produtor ainda é a melhor cultura, para essa época do plantio, do inverno, é a cultura hoje que melhor remunera o produtor.